Oi pessoal, tudo bem? Eu tô gravando essa introdução do vídeo aqui em Seattle já, porque o que eu gravei em Dresden não ficou bom. Eu tava assim muito cansada e tava com pressa porque eu gravei literalmente nos últimos 10, 15 minutos que a gente tava em casa antes da nossa carona chegar pra ir pra Frankfurt. Então acabou ficando ruim, não ficou legal. Aí resolvi gravar de novo pra ficar decente, até porque eu quero mostrar o vídeo pra vocês. Deu pra ver bem como é que é o nosso apartamento, como era o nosso apartamento lá em Dresden, todos os espaços, enfim. Claro que ficou sem imóveis porque a gente já tinha mandado tudo embora. Vocês vão ver, dá pra ver bem legal como é que era, como é que a configuração dele, o que que tinha de espaço, enfim. Eu espero que vocês gostem. Essa aqui é a porta de entrada, certo? Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho a entrada do prédio. Vem, Kuki. Vai ter uma participação especial do choro. Vem, Kuki. Olhem ela. Kuki, venha! Participação especial do choro ansioso da Kuki. Então, na esquerda da porta tem esse banheirinho aqui, como vocês podem ver, só tem a privada e a pia, certo? Esse aqui é o nosso quarto, vou mostrar depois. Agora a gente vai pro lado de lá. Esse aqui é um corredor enorme, a gente tinha estantes de livros aqui. Essa aqui é a cozinha. vocês podem ver, vocês podem ver, tem um pé direito bem alto, muito lindo. Aí aqui, esse freezerzinho no micro-ondas, a gente que tinha comprado, nós vendemos. Essa cozinha veio com um apartamento e como vocês podem ver aqui, nessa portinha minúscula, é a geladeira. Olhem só, gente. O que que se faz com uma geladeira tão pequena, né? O resto é tudo armário mesmo, normal, certo? Essa é a porta, porta de vidro, bem bonita. Agora vamos sair da cozinha. Desculpem que vai ficar meio assim ruim a edição, mas é o que tem pra hoje. Essa porta aqui, na frente da cozinha, é uma dispensinha. Como diria o irmão, um quarto de jogos, né? Abre a porta e joga tudo lá dentro. A gente tinha uma estante, tinha algumas outras coisas, deixa eu apagar mais, não, esqueci. Algumas outras coisas guardadas ali. Aí, aqui é a entrada da sala. Ela tá sem a... Essa, tá vendo esse fio que tá no teto? É o fio onde tinha a nossa lâmpada e é assim que vem todos os cômodos dos apartamentos e casas aqui na Alemanha. Sem nem o trocinho de enroscar a lâmpada. É um horror. Os outros cômodos estão com luzes porque a gente resolveu não tirar. Eu acho que não dá pra ver muito bem, mas tem um detalhe muito bonito no teto. Não me lembro como é o nome disso. Aqui, ali no chão, telefone, internet, etc. Essas coisas assim, embaixo da janela, são os aquecedores. E as janelas, não esqueço, eu vou mostrar. Isso aqui tá fechado. Aí, virando assim, ela abre. Ali atrás daquela cerca, esse jardinzinho é nosso, privado. Aí, agora, eu vou mostrar outra coisa da janela. Aí, colocando ela assim, ela fica aberta uma pressa em cima, tá vendo? E aí, pra fechar, é só empurrar e deixar pra baixo. É uma janela vedada, como vocês podem ver aqui em cima. Tá vendo? Não tem aquela fresta que normalmente tem no Brasil. Porque, é claro, aqui precisa isolar, né? Essa porta grande da sala, que vai pra varanda, também faz aquele... Aquela abertura aqui. Isso é muito, muito bom pra deixar a casa arejada. E não ter que deixar a porta totalmente aberta, né? Esse outro lado abre também, mas eu não vou abrir porque é muito difícil agora. Aí, a gente tem essa barandinha aqui. A gente tinha uma mesinha com cadeiras, a churrasqueira. Ali é o jardinzinho que vocês viram pela janela. E essa aqui é a vista da nossa barandinha. Certo? Aqui são os detalhes das barandinhas dos outros apartamentos. Os cachorros estão todos ansiólogos, né? Estão voltando. Voltando pelo corredor. Ali, a porta da despensinha. A cozinha. Na esquerda, bem aqui na esquerda, é a porta de entrada. Aquele banheirinho que eu já mostrei pra vocês. Aqui é o nosso quarto. O Rodrigo e o Pipo estão descansando. Dá um oi, amor. Esperando a nossa carona pra ir pra Frankfurt. Certo? Aqui é o nosso quarto. E aí, aqui. Você vai do corredor. Vira a porta de entrada exatamente na frente do nosso quarto. Banheirinho. E aqui, na direita, tem o quarto extra. Quarto da Rosa, quarto de visita, quarto de colocar closer, quarto multiuso, vamos dizer assim. Esse armário enorme foi a gente que comprou. Tinha uma pessoa que ia comprar da gente e no último minuto disse, ah, eu não vou comprar. Então, nós vamos torcer para a Lúcia, que está nos ajudando, conseguir vender. Aqui é a vista da minha janela. Dessa janela, aliás, né? O prédio vizinho nosso é bem parecido com esse prédio ali. Lindo, né? Deixa eu fechar a cortina. Aí, eu vou mostrar pra vocês, aí, pra outra janela, pra vocês verem como é que é a garagem aqui. Bom, ali tem alguns carros, opa, de vizinhos. Ai, desculpem. E ali, tá vendo essas quatro coisas? São as únicas garagens fechadas que tem no prédio. As outras são assim, com essas plaquinhas, o nome da pessoa, a pessoa vem e estaciona. Algumas bicicletas, estacionadas na chuva. E aqui, a entrada de uns apartamentos do porão, que são alugados. São mais, tipo, quartos e eles têm uma cozinha em comum. Certo? Vamos sair do quartinho. E esse aqui é o banheiro onde se toma banho, escapadentes, enfim, né? Aqui. Então, a máquina de lavar é a secadora. Deixa eu dar uma pausa. Aqui tem o chuveiro que eu acho horrível. Porque, olha que eu vou pra entrar nessa portinha com esse degrauzão que tem. Tá vendo o tamanho? É horrível. Eu não gosto nem um pouco. E aqui a banheira que tá cheia de coisa que ficou pra cá, de produtos de limpeza e coisa assim. Porque aqui não tem tanque, né, gente? Como vocês viram, não existe tanque. Chegou o nosso apartamento. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ficado bem claro e que tenha dado pra ver como é que era o nosso apartamento. Se ficou alguma dúvida, algo que não ficou muito fácil de entender, por favor, me digam. Eu vou gostar bastante de interagir com vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deem um joinha, um like pra ajudar a compartilhar e pra eu saber que vocês querem mais desse tipo de vídeo. Tá bom? Um beijo!